fala galera beleza eu tô aqui no server sas e ver então hoje eu tô com finalmente com giga 98 por cento sub tô quase ficando adulto pela primeira vez nunca fiquei adulto com giga morri duas vezes de subir e larga irmão porque jogar de apex é muito complicado demora muito para crescer principalmente a fase sub para adultos que mais demora que precisa o gol a quase nem falta bem pouco eu usava aqui antes começar a gravar escutei um usar que gritando acho que estão aqui no lado perto do lago não tem mais água eu tô com fome chover que 55 por cento vamos ver se eu vou conseguir ficar adulto na primeira vez em toda a posição de morte porque não quero fazer barulho e nesse mapa que esse mapa que tem que é bom mandar essa posição tem bastante árvores esconder no terra aiza né o caso o outro é como eu jogo v3 mas que eu ter reais é um mapa muito bom também é menor nossa tá cheio de bote aqui eu acho que eu vou lá perto do lago ver se aquisar que eu tô lá eu não sei se eu tenho chance contra eles acho que se eu ficar adulto tem chance de matar dependendo se se for 2 ou for mais é difícil opa achei que tinha escutado o passo eu também já encontrei ó ouviram estão aqui opa estou no passo e estou bem perto aqui agora é perigoso porque eu tô sub eu não posso morrer agora galera falta um só e vamos ver se eu ficar adulto e dependendo se for 2 ou vou para cima porque eu vi que eu tenho um sogramento muito bom e agora eu tô com medo galera eu quero perder não que é muito difícil essa fase ó vamos dar a volta aqui vou subir aqui e eu tô sobrevivendo sobrevivendo assim é só dentro da moita eu tô jogando dentro do mal desse jeito aqui andando agachado comendo bote de vez em quando acho um juvenil aí para matar porque se você for andar aí que porque tem gente que sai andando só gritando aí não tem como mas vai morrer fácil mesmo e tem que ser inteligente tem que saber jogar e se você andar se mostrando você vai morrer entendeu uma dica para vocês o opa escutando o passo e eu acho que estão para essa direita aqui deixa eu ver não é 3 e meia já que vai emitecer emitecer vai ser um problema e eu tô ficando com fome ó tô andando aqui perto eu só tenho que achar esse cara se for um acro eu posso tentar eu não sei se o diga sub é muito forte porque é a primeira vez que eu tô jogando deixa eu ver se ele tá conversando no chat eu acho que não eu tô sozinho também toda essa aventura aqui eu eu só no começo que eu encontrei alguns giga e aí fiquei junto com ele e depois a gente se separou aí também o server mudou de mapa ele tava no outro no v3 mudou para o terra e isla nossa tanto fala tá dando para escutar os passos aí tá perto acho que ele tá para esse lado aqui para essa direita olha galera por mim eu iria para cima dele com tudo né mas é primeira vez que eu sei que nessa fase com giga não quero perder pelo menos eu ficar adulto e eu morrer não tem problema vou esperar mais um pouco não sei tá muito perto sem passar aqui do meu lado vou para cima vou ver o ava tá gritando quer dizer que tá perto do ava não tô vendo nada isso tá aqui acho que ele tá do lado do lago ali me parece que é um só nossa que medo nossa cadê ele nossa ele tá em cima de mim nossa deixa eu ver nossa mas que coisa eu tô escutando e gritar e não dá para ver em lugar nenhum ah não são dois é isso se eu pudesse ter visão deles deixa eu aproximar aproximar a câmera isso aqui se fizeram um ninho ali vamos tentar se aproximar bem de boa aqui não tem nada ali não tô ali nossa vocês podem ver minha cabeça aqui deixa eu ver como é que tá o glom 243 só dá uma olhada 99 tá quase tá quase galera tá quase primeira vez eu consigo chegar tão longe assim com giga vamos aqui vamos tentar se aproximar por aqui deixa eu ver se tem alguma coisa em volta não se pode estar dentro nossa está muito perto nossa pior que não dá para ver nada aqui nossa que situação e praticamente minha vida inteira foi assim porque eu sempre estava fugindo de de rex duas vezes fugindo de rex até encontrei encontrei dois rex um juve e um sub e aí foi assim ah não vou matar não porque tinha dois ava matei o ava depois me escondi fui ver apareceu um adulto sorte que eu não segui eles porque aí eu acho o plano deles é que eu seguisse ele para o adulto me matar né sorte que eu não caí nessa por isso tem que ficar esperto você vê um dinossauro e sei lá o júvio andando sozinho sei lá você corre atrás dele vai ver tem um adulto na espreita eles vão te caçar deixa eu ver deixa eu ver como é que está o grono 244 estão aqui na minha frente com certeza o barulho está em cima deixa eu ver nossa está cheio de bote aqui vamos passar para essa árvore aqui será que eles deslogaram? nossa não dá para ver nada opa eu espero que não tenha nenhum espinho ali totalmente camuflado aqui eu sou a árvore nossa nossa fome está baixa não vai ter jeito eu vou ter que ir para cima vou esperar o Dalgon aqui não estou vendo nada deixa eu ver com essa frestinha aqui se dá para ver alguma coisa tem uma pedra ali opa nossa nossa pior que está anoitecendo ainda nossa vai ficar mais difícil a situação deixa eu ver nossa cadê eles? não estou escutando pegada não estou escutando pegada não estou escutando nada Beleza, falta um. Nossa, agora... Escureceu praticamente tudo. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Não tem nada. É, não sei. Onde que eles foram? Já tá ficando de noite. É, vai ficar feia a situação. Deixa eu ver. Eu coloquei a visão noturna aqui, galera. Tá dando pra dar uma enxergada aqui ainda. Deixa eu ver. Nada. Nossa. Pode ser que era um arco filhote, né? Porque o filhote tem o mesmo som do adulto, né? Por causa de ser o sandbox. Vou farejar aqui pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem nenhuma pegada aqui? Nossa. Estranho. É, provavelmente eu era um filhote. Ou deslogaram, né? Estavam aqui e eram dois. Ou estão no meio do mato aqui me... Me espreitando também, né? Só tenho água. 247. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrás desse Ava? Senão, quando eu der Grom, eu posso tomar dano de fome. Vamos lá. Vamos por aqui. Vai que a gente acha esse. Achar melhor. Os Ava estão gritando muito. Pode ser que tem carnívoro de perto. Tá pra cá. Eu acho que tá pra cá. Nossa, que essa Ava à noite é horrível. Já morri muitas vezes por causa de não conseguir achar o Ava. Ficar o correndo pro lado, pro outro não achava. Vamos ver. Tem um pistaquinho ali. O Orodomeu, se ele pra cima. Acho que tá pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu só desligar aqui. É. Não pra ver nada. Vou subir aqui. Tá bem difícil até de encontrar um dinossauro grande, médio, pórtulo. Eu não encontrei nenhum. Tudo que eu encontrei foi filhote. Só o Rex meio que passou perto de mim. Mas fora isso. Um dinossauro grande mesmo não encontrei. Eu acho que ele tá pra cá. Vamos ver. Nossa, minha fome já tá zerada. É isso que é foda de jogar de Apex, né? A fome vai com tudo. Do Giga até que não muito, viu? A fome dele não reduz tanto quanto do Rex, se for comparado. Mais uma cerveja, eu tô com fome. Opa. O Ava tá aqui. Agora pra achar ele que é o problema. O som tá perto, mas... Acho que ele tá aqui na frente. Aí. Eu vou dar o bote pra chegar de pertinho. Já era. Boa. E fome já não morre. Agora é isso aí. Só se não aparecer algum Rex, algum outro Giga, um Spino aí do lado e matar, né? O que pode acontecer? Então antes eu tava jogando de Rex Sub, né? À noite também, tava sozinho. Tava andando também pro meio das moitas, na posição de boss pra ninguém me achar. Aí encontrei um casal de Rex. Mandei amizade. O cara veio e me atacou. E perdi o dinossauro, né? Por isso você não pode confiar em todo mundo, galera. Muita gente mata você, mesmo que seja sua espécie, que nem saber, né? Isso que é meio chato, mas é... Acontece. Vai saber o cara que tá passando fome. Vai ter um... Cadê ele? O louco? É. Esse aqui que é o famoso monstro, né? Pissitaco. Beleza? Já comi tudo? Deixa eu ver. Boas. 99%. Tá quase, galera. Tá quase. Tô com sede. Deixa eu ver. Tô no Sass. Mas tem 102 pessoas online, mas até agora não achei ninguém. Esse mapa aqui também é menor, né? É um pouco menor que o outro. Achei que eu tinha ouvido isso pegar. Nossa, que silêncio. Tem nada na floresta? Tá bom, né? Pelo menos apareceu uns botes pra encher a barriga, né? Sorte. Já que os acros desapareceram e foram abduzidos. Deixa eu dar uma farejada aqui pra ver se eu acho algo. Não é só isso que eu tenho um bot ali. Ela tá... As carcaças que eu matei. O lago tá ali. É só as minhas pegadas, né? Aparentemente eu tô sozinho aqui, né? Mas eu tô perto desse lago. O lago é bastante fricantado, né? Então... Pode ser que tenha algum dinossauro andando que nem eu, assim, na pré-espreita, né? Tem que estar esperto. Você pode ser atacado a qualquer momento. Boa. Boa. 85. 99. Tá quase, galera. Nossa, primeira vez que eu consigo. Já tentei várias vezes ficar adulto. Eu só morria contra o Juve. Vargava a mão, porque o Giga, pra quem joga com ele sabe que ele é lento. Muito lento. Vargava a mão, aí pegava outro, aí depois que... Porque pra você crescer um dinossauro desse, você tem que estar disposto, né? Se você pegar, pegar, você não vai conseguir. E é demorado, né? Tem que ir jogando aos poucos. Um dia você joga um pouquinho, você joga com o outro. Mas tá quase. Deixa eu ver. Boa, galera. É agora. Pera aí. Ó. Primeira vez, hein? Ó lá. Boa. Aí sim. Giga adulto. É, vocês veem, galera. É fêmea. Aqui, ó. Fêmea. Tá 80%. O importante é que ele tá adulto. Vamos andar assim, porque se eu andar normal, vai fazer o barrião. Vamos lá, bebê. Agora dá pra gente enfrentar bastante coisa. É, a gente não tá full adulto, mas dá pra enfrentar. Os dinossauros médios, eu acho que, basicamente, todo é pra gente enfrentar. Vamos ver. A água tá aqui na frente. Eu espero que não esteja nenhum espino ali. Porque espino é difícil, ele tem bastante vida. Cadê a água? Ué. Tá do lado da água. Sumiu. Então tá, né? É agora a fome ali. Tá bom? Tá ok. Nossa, cadê a água? Ah, ali. Não tô vendo nada. Aparentemente, não tem nada aqui. Opa. Ah, não. Achei que tinha alguma coisa atrás de mim. Não. Não tem nenhum espino, não. Tá sossegado. Sempre quando for beber água, olhar pra todos os lados, né? Padrão. Nesse jogo, isso não pode dar bobeira. Não tenho nada. Mãe? O que é isso? Beleza Agora eu sou uma fêmea, né? Preciso achar meu macho Nesse aí eu lembro até dos vídeos do Spartan Que falava isso Encontrar meu macho Deixa eu achar um lugar aqui que eu quero fazer uma coisa Deixa eu ver um lugar que eu escondi aqui Hum, aqui Então galera, tá aí, missão cumprida Finalmente tô adulto pela primeira vez Ainda gravei pra vocês Muito obrigado por ter assistido até agora Se puder se inscreva, compartilha Certo? Me dê dica, tem muita gente me dando dica aí De como melhorar aí Por causa do meu PC, né? Ser meio fraco Muito obrigado a todos pela dica Pela força, né? E pra finalizar esse vídeo aqui Eu não posso deixar de fazer isso, né? Muita gente vai falar assim Ah, mas é bobeira Mas tem problema Eu tenho que dar um grito com o Giga aqui Beleza? Então, falou Tchau Tchau Obrigado por assistir.